Música Quando falamos em sistemas meritocráticos, é importante destacarmos a ética do trabalho. Com isto, como a senhora define a ética do trabalho para o brasileiro nos dias de hoje? Eu acho que nós não temos uma ética. Existem várias éticas de trabalho. E nos últimos anos eu tenho observado uma ética de trabalho que é uma ética que é um privilégio de alguns grupos de profissionais. É a ética de fazer o trabalho que você gosta. Esse trabalho você tem um envolvimento muito grande. Você considera esse trabalho como a expressão da sua subjetividade, da sua individualidade. E o trabalho passa a lhe defini-lo. Tradicionalmente, na sociedade brasileira, e até dentro de uma certa cultura ibérica católica, o trabalho sempre foi um castigo. Não é à toa que Deus expulsa Adão e Eva do paraíso e diz para eles ganharem a vida agora com seu próprio esforço. Aquele período de Éden, onde tudo chegava, as mãos deles tinham acabado. Então, nós já temos um começo de que o trabalho é uma punição. Então, eu vejo com muita satisfação uma certa mudança na sociedade brasileira em que o trabalho passa a ser alguma coisa que nos define. Alguma coisa extremamente importante, uma oportunidade de você se expressar em termos subjetivos, de individualidade. Agora, certamente esse é um trabalho que se circunscreve a algumas áreas profissionais. E é impressionante como muitas categorias profissionais, aonde você imaginaria que a ética de trabalho fosse uma ética negativa, como as pessoas se abraçam àquela prática profissional e a tratam com uma dignidade que, por vezes, a sociedade não vê da mesma maneira. Eu, nos últimos tempos, tenho entrevistado para uma pesquisa específica um grupo imenso e variado de pessoas na sociedade brasileira de todas as categorias profissionais. E categorias profissionais, na verdade, não são profissionais, são categorias de ocupação econômica, mas as pessoas tratam como profissão e derivam um sentido de dignidade incrível daquilo que elas fazem e, muitas vezes, tarefas que não são devidamente apreciadas pela sociedade. Mas, embora eu ache que tenha uma mudança de ética de trabalho no Brasil, essa do trabalho como uma dimensão fundamental das nossas identidades, eu acho que ainda tem muito, prevalece a ideia do trabalho como um sentido de punição, que é aquilo, bom, se eu ganhar na lota amanhã ninguém me vê por aqui. Ou seja, aquele trabalho eu estou fazendo ali, eu só quero um trabalho, um sustento, nada de mim tem ali. Talvez seja o discurso das pessoas, talvez ela até mesmo possa colocar muito dela ali. Agora, tem também uma dimensão que eu acho que, nos últimos anos, nessa questão de administração, de recursos humanos, se fala muito em que todo o trabalho pode ser realizado de uma forma positiva, alegre, ou que todo o trabalho pode ser criativo. Eu tenho sérias restrições a essa dimensão. Eu acho que há alguns trabalhos, algumas categorias de trabalho que são tão duras, que são tão difíceis, que maltratam tanto as pessoas, que dizer que elas podem ser criativas naquele trabalho, eu considero que até seja uma ironia. Porque trabalhar em determinadas circunstâncias, como eu vi, eu acho que é impossível ter criatividade. E eu não vejo, eu acho até que seria um alívio que não tivessem gente, pessoas desempenhando aquelas tarefas. Porque é admirável encontrar pessoas que desempenham aquelas tarefas e veem naquilo, não uma ocupação econômica, mas se referem àquilo como a minha profissão, como o meu trabalho. E eu não sei o quanto de nós que temos essa ética hedonística de trabalho, no trabalho como uma coisa de realização, conseguiríamos talvez lidar com maneira tão generosa e tão digna nessas circunstâncias. Legenda Adriana Zanotto